As espadas que você pode comprar utilizando o dinheiro do jogo aqui no Blocks Fruit. Katana, nossa primeira espada é comprada no Sion por mil belies. O cutelo também pode ser comprado aqui por apenas mil belies. Essa belíssima katana dupla pode ser comprada por apenas doze mil belies. Massa de ferro, essa arma aqui dos Flintstones pode ser comprada por apenas vinte e cinco mil belies, baratinha. Tribal katana, essa arma com estilo muito louco por apenas sessenta mil belies, muito top. O pipe, o cano, você pode comprar ele por cem mil. Lâmina de duas cabeças, essa espada é vaneiríssima por apenas quatrocentos mil. Bengala da alma, conhecida como Soulcane, por apenas setecentos e cinquenta mil. Nossa queridíssima bizenta, que é uma espada lendária aqui no jogo, por apenas um milhão. Na nossa próxima categoria temos aqui a Sadi, a Wando e a Shisui, custando cada uma dois milhões de berry. E pra fechar, a espada que é a junção dessas últimas três que eu falei, a True Triple Katana, custando também dois milhões de berry.